Record estaria interessada em Celso Portioli pra melhorar sua audiência. Como assim, gente? Você vai entender tudo isso agora. Aqui você fica muito informado. Com opinião e credibilidade. Tudo sobre TV e rádio. Antes de mais nada, eu peço pra você. Apresentação, John Samba. E antes de mais nada, eu peço pra você nos acompanhar, nos seguir nas mídias sociais dos bastidores da mídia. Que é o Facebook, Instagram e também X, antigo Twitter, arroba bastidores DM. Pra você poder estar acompanhando essas e muitas outras informações do mundo da comunicação. Pois é, Celso Portioli indo parar na Record. Parece uma ideia meio doida, né? Mas é verdade, a emissora estaria de olho nele. Isso mesmo. O SVT pode acabar perdendo um de seus principais apresentadores pra concorrência. Mas antes da gente se aprofundar nesse papo. Vale a pena lembrar que essa não é a primeira vez que outros canais tentam levar o Portioli. Tentam assim contratá-lo. Ao longo da sua carreira, ele já recebeu outras propostas. Mas nunca deu certo por conta de uma multa contratual imposta por Silvio Santos. Numa entrevista recente para o podcast do jornalista Cesar Filho, Celso Portioli resolveu abrir o jogo sobre essas histórias. Ele contou que já teve uma oportunidade de ir pra Globo. Acredita? Pois é. Segundo ele, tudo tava caminhando pra que isso acontecesse. Mas, como ele mesmo disse, não aconteceu. Porque o destino não quis. Parece coisa de novela, né? Na época, Silvio Santos, que não queria perder o seu pupilo, entrou em cena aí com uma contraproposta. E, pelo jeito, a oferta foi boa o bastante pra poder convencer Portioli a ficar no SVT. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. Silvio Santos não ficou só na contraproposta. Ele também incluiu uma multa contratual absurda de 50 milhões na época. Caso o apresentador quisesse sair da emissora, né? Se outra emissora, se outro canal quisesse contratar, eu teria que pagar essa multa aí absurda. Imagine só, com uma multa dessas, qualquer outra proposta que ele recebesse ia ficar praticamente impossível de aceitar. E foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo com outras emissoras tentando levar o apresentador para suas grades, essa multa sempre atrapalhava os planos. Resultado, Celso acabou ficando no SVT meio que amarrado ao contrato. O interessante é que, ao longo dos anos, essas propostas continuaram surgindo. Parece que o talento dele sempre foi muito visado. E não é difícil entender o porquê, né? Tem carisma, é querido pelo público, nunca se envolveu em polêmicas, sabe como comandar um programa. Qualquer canal que tivesse sua equipe, certamente aí iria ganhar muito. Se tivesse ele ali presente, com certeza iria ganhar. Só que, por outro lado, Celso sempre demonstrou uma certa lealdade ao SVT e ao Silvio Santos com todas essas tentações de mudar de canal. Não foi igual o Gugu que saiu do SVT e foi lá para a Record e fracassou, né? E também outros apresentadores aí. É claro, essa lealdade também é reforçada por essa multa gigantesca, né? Afinal, quem gostaria de pagar 50 milhões de reais para romper o contrato? Apesar que 50 milhões na época, né? Hoje deve valer muito mais que essa multa, com certeza, até hoje. E essa história do Portioli, né? Que está sendo soldado pela ECO, faz a gente pensar em como as emissoras brigam pelos grandes nomes da TV. Cada movimento de um apresentador desses pode representar uma mudança grande no cenário da TV aberta. Enquanto isso, o SVT certamente deve estar se mexendo para garantir que seu apresentador continue por lá. E não só se mexendo para poder manter o Celso, mas se mexendo em outros aspectos. Porque recentemente, nós tivemos a estreia da novela Cavendo Encantado, a produção própria do SVT. Assim como também Carrossel, Chiquititas, enfim, Cúmbio Seja Um Resgate, Carinha de Anjo. E essa novela está estreando e começou muito mal, marcando índices, enfim, muito baixos de audiência. E que fez o SVT fazer uma modificação. Vou até compartilhar com vocês aqui. O SVT, por isso que eu digo que o Silvio Santos, mesmo que está afastado, lá dentro tem pessoas que se portam como o Silvio. Em vez da gente esperar e achar que vai ter modificações, e que essas modificações vão gerar bons frutos, e que não vai ter mais loucuras como tinham antigamente na era Silvio Santos, parece que isso vai continuar, porque o SVT aí fez uma baita modificação na sua programação e reiniciou a Cavendo Encantado. Essa informação foi dada exclusivamente pelo TV Pop, do Gabriel de Oliveira. O SVT promoveu aí, vai promover uma baita modificação a partir de hoje, segunda-feira, dia 5, uma revolução na sua grade de programação. Isso porque a Cavendo Encantado, porque o canal está muito incomodado, com os baixíssimos índices que a novela tem dado, o folhetim vai ser exibido entre o Tá Na Hora, que é o jornal apresentado ali por Márcia Dantas e Marcão, entre o Tá Na Hora e o SVT Brasil ali, ou seja, fatiaram, vão fatiar o Tá Na Hora, tirar uma hora e quinze do jornal para colocar a novela no meio por volta de seis horas da tarde ou da noite. Isso mesmo. A reportagem do TV Pop apurou que o horário alternativo, a Cavendo Encantado é um teste para uma possível mudança definitiva no espaço de teledematurgia para o fim da tarde. Então, nessa faixa, é exibida as novelas mexicanas. Então, se a Cavendo Encantado, essa reprise, porque não vai ser uma novela inédita, eles vão exibir ali um compilado da semana, talvez da outra semana da semana anterior, e aí, à noite, depois do SVT Brasil, vem a edição inédita. Então, por volta de seis, seis e meia, vai entrar uma, digamos assim, representação. Se der certo, eles vão possivelmente manter, criar um novo horário de novelas, mas aí eu não sei se vão tirar, por exemplo, a faixa depois do SVT Brasil, ou vão manter, ou vão colocar o programa mais pra frente. Mas, de acordo com o TV Pop, a decisão de reapresentar a Cavendo Encantado, o SVT vai tirar, em partes, o espaço do Tá Na Hora, porque ele vai ser exibido entre cinco e meia e dezenove e quarenta e cinco, mais os seus setenta e cinco minutos finais, vão ser optativos. Então, a faixa horária, que já era destinada para a produção regional das afiliadas, segue sendo de escura das parceiras. Então, eles vão optar, as afiliadas, né, FBT Rio, FBT Brasília, SBT, enfim, eles vão decidir se eles, na faixa de seis e meia, vão exibir a novela, ou o Tá Na Hora Local. Porque o SBT em São Paulo vai exibir essa reprise da nova novela, e muita gente tem visto isso com maus olhos, porque é uma produção inédita, não é igual a Record que está bombando com a força de mulher, novela turca, enfim, que bomba na TV paga, e que é uma produção enlatada de fora, né. A Cavendo Encantado é uma produção própria, que desgastaram grana para poder produzir, e não está dando ali. É uma novela que está tendo, de acordo com informações, é o maior fracasso do SBT em 12 anos. Não sei o que estou dizendo, porque na sua primeira semana, A Cavendo Encantado de exibição, ela não estava tão encantada assim. Porque, de acordo com os números, na sua primeira noite no ar, A Cavendo Encantada marcou apenas 4,3 pontos na estreia, no dia 29 de julho. A performance do Folhetinho continuou fraca ao decorrer de sua primeira semana, com 4,4 no dia seguinte, dia 30, e 4, 4,4 na terça-feira, dia 30, e 4 no dia 1º de agosto, na quinta-feira. E até a publicação da matéria, após o dia 1º, o pior índice da trama foi 3,7, que foi o seu terceiro capítulo, que foi exibido na noite de quarta-feira, dia 31 de julho. Então, realmente, A Cavendo Encantada não encantou, e o SBT aí, está promovendo essas alterações, essas modificações, para tentar salvar a novela. Na minha opinião, é o tiro no pé. É um folhetinho novo, inédito, e você, de uma hora para outra, fatiar, pegar um horário que tem um jornal que está sendo consolidado, que está na hora, que eles tiraram as novelas mexicanas, que estavam consolidadas naquele horário, para poder colocar jornal, porque diziam que novelas mexicanas não davam dinheiro, não davam lucro, então tinha que ter um programa que fosse um sucesso comercial, e aí tiraram as novelas que davam 5 pontos para colocar jornal que dá 3, e agora estão tirando jornal, fatiando jornal para colocar novela, então é sinal de que, realmente, a galera está preocupada com a audiência, porque na coletiva de imprensa da Carverna Encantada, o diretor, ela disse que não estava muito preocupado com a audiência, mas aí, se não está preocupado, por que mudou então? Por que está colocando essa reprise aí no meio do jornal? Enfim, mas voltando, deixou sucesso, né, para SBT nessa, enfim, nessa empreitada aí de colocar a Carverna Encantada. Mas voltando a falar do Celso Pottioli, Celso Pottioli, na Record, ele é um dos grandes nomes do SBT, e a sua possível saída seria um baque, tanto para a grade, quanto também para os fãs. Com informações do portal em off, na tarde de quinta-feira, dia 1º de agosto, a notícia de que a Record estaria interessada em contratar um renomado apresentador do canal do Silvio Santos aí, do SBT, veio à tona. Essa informação foi trazida pelo colunista aí da Rede TV, Vladimir Alves, que revelou aí os detalhes, né, sobre o assunto no programa A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão. O jornalista informou que o canal liderado por Edir Macedo estaria de olho em ninguém menos do que Celso Pottioli, um dos principais apresentadores do SBT nesse momento, e está inclusive em auge, né, à frente do Domingo Legal há 15 anos, Domingo Legal agora estendido até 6 horas da noite, e parece estar sendo aí fortemente deludado, desejado pela Record. Para confirmar essa informação, Vladimir Alves entrou em contato com a Record e negou veementemente qualquer interesse em roubar o veterano apresentador. Só que, no entanto, o jornalista lembrou que situações semelhantes já aconteceram no passado, como o caso, né, do jornalista Raquel Cherazade. Na época em que Raquel participou do Red Show A Fazenda, Vladimir noticiou que ela permaneceria na Record após o programa, e que foi negado pela emissora naquele momento. Apesar das negativas iniciais, Cherazade acabou de fato permanecendo na Record, onde foi designada para poder apresentar a Grande Conquista e agora vai assumir aí em breve nos Domingos da Record um programa dominical semelhante ao Tudo A Ver que se chama Domingo Record. A Record é bem criativa, né, para dar nome de programa, né? Inclusive, a Grande Conquista 2 teve sua final realizada há quase cerca de duas semanas aí e forçou a ideia de que mesmo que a emissora negue tais intenções, as negociações podem estar acontecendo nos bastidores. Pochone é um dos nomes mais emblemáticos do SBT, tendo uma longa história com a emissora onde trabalha há mais de 30 anos. Ele começou sua carreira na emissora de Silvio Santos no início dos anos 90 e desde então construiu uma carreira sólida conquistando a simpatia e o carinho do público. Pochone é conhecido por seu estilo descontraído e a sua habilidade em comandar programas de auditório características que o tornaram um dos apresentadores mais queridos da TV brasileira. Essa possível saída dele do SBT seria um duro golpe para o canal que recentemente já perdeu outra figura, né? A Eliana. Eliana que por muitos anos dominou as tardes de domingo do SBT agora, como você sabe, é contratada da Rede Globo onde já tem vários projetos em andamento para o futuro. Sua saída deixou uma grande lacuna um grande buraco um buraco significativo na grade de programação do canal e a possível perda do Portioli seria mais um desafio para o canal do Silvio Santos. Vale destacar como eu disse o duro legal programa que o Celso Portioli comanda é uma das atrações mais tradicionais e também de maior audiência do SBT com um formato que mistura diversão entretenimento prêmios enfim distribuição para o telespeitador o programa conseguiu manter a sua relevância ao longo dos anos mesmo diante da concorrência acirrada nas tardes de domingo já foi ameaçado pela Globo que colocou o zigue-zague ali na café já foi ameaçado pela própria Record com o domingo show lá do Geraldo Luiz e nunca cair a permanência do Celso Portioli à frente do domingo legal é vista como essencial para a continuidade do sucesso do programa a contratação de um nome de peso como o de Portioli seria um movimento estratégico para a Record que poderia utilizar sua experiência e carisma para poder alavancar ainda mais sua audiência só que entretanto a história do Portioli com o SBT é marcada por uma relação de longa data com o Silvio Santos que sempre demonstrou grande confiança e apreço pelo apresentador é improvável que Daniela Birucci e Silvio enfim que a família permita que o AI dos seus principais nomes deixe a emissão sem uma tentativa de manter o apresentador na SBT historicamente o canal sempre foi conhecido por preservar seus talentos e criar um ambiente familiar para os seus funcionários o que pode ser um fator decisivo na escolha de Portioli em permanecer ou não na emissora a história completa ainda está se desenrolando mas uma coisa é certa ele tem muito talento e isso não passa despercebido pelas outras emissoras seja na Record no SBT ou qualquer outro lugar o importante é que o público continue aplaudindo esse grande apresentador agora é esperar para ver quais vão ser os próximos passos para essa novela será que Silvio Santos vai conseguir ou Daniela vai conseguir segurar o seu púlpido mais uma vez ou será que a Record vai fazer uma proposta irresistível que nem mesmo uma multa de 50 milhões consiga barrar bem de qualquer forma esse é um daqueles casos malucos em que o público também se sente parte da história afinal se o Sport olha uma figura muito querida que qualquer mudança na sua carreira acaba mexendo com os corações dos fãs a gente ainda não sabe se essa ida do Celso para a Epo realmente vai acontecer ou não ou se é só mais uma especulação mas o fato é que essa movimentação nos bastidores da TV sempre gera um burburinho seja como for uma coisa é certa essa história ainda vai dar muito o que falar e enquanto isso a gente segue acompanhando tudo de perto esperando pelo próximo capítulo dessa trama agora resta saber se o Porte Olha está pronto para um novo desafio caso realmente essa mudança hipotética aconteça é claro que como o público vai reagir a isso tudo a gente não sabe será que ele realmente terá a mesma recepção calorosa na Record caso ele decida mudar de emissora enquanto isso o SBT também vai precisar pensar em como vai preencher o espaço em que ele deixaria caso realmente saísse não é uma tarefa fácil substituir um apresentador tão carismático e querido pelo público por outro lado existe a possibilidade de que tudo isso seja apenas uma grande jogada de marketing para valorizar ainda mais o nome dele e também da Record que afinal no mundo da TV nem tudo é o que parece e o público claro fica na expectativa torcendo para que tudo se resolva da melhor forma possível então essa possível ida dele para a Record seria mais um capítulo dessa dinâmica que reflete as mudanças e adaptações dos canais para poder se manterem aí competitivos e também atraentes para o público já dada a informação aí minha gente do portal em off de que Self-Portione possivelmente estaria sendo aí enfim cotado para ser contratado pela Record uma informação que a gente tem que passar mas eu acho muito pouco provável acontecer está dada a informação estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal pois é acabou o que você faz agora? se inscreve aqui embaixo deixe seu gostei não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais Facebook e X Antigo Twitter também Instagram arroba bastidores DM para estar acompanhando essas e outras informações notícias do mundo da comunicação TV e também rádio se cuidem todos vocês e até a próxima Tchau 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 Tchau